E aí galera, beleza? Muito legal, tô muito feliz Tô ganhando vários clientes aí através do YouTube Muito obrigado a todos Ontem veio um rapaz de Belém do Pará Hoje veio um rapaz de Minas E hoje chegou um aparelho de Curitiba, Paraná Tá? A Leça É a Leça Maitins Obrigado, Leça Acabou de chegar, vou abrir aqui Vamos abrir aqui pra ver Se eu não me engano é o Nokia 800 Né? Vamos lá Hum 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 Problema Hum 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 Pega mais celular morto, assim como conversamos, ok? Ok, já vou ver, assim que eu venho eu te respondo, Alissa. Obrigado mais uma vez. E sua parede, ó. Não liga. Daqui a pouco eu vou fazer o orçamento dele e já mando o e-mail respondendo. Valeu. Obrigado a todos. Abração do Duda.